Meu pai, o que você pensou queria acontecer Selando esse monstro em mim E no fim, no meio da escuridão eu me encontrei Você não sabe o que eu passei Meu filho, perdão, seu errei Pai, desde muito cedo E eu tive que aprender a lidar com meus bebês E eu quero você Só que comigo, você foi minha decisão Mas que foi só que eu que soportaria Porque você é meu Deus